O movimento dos militantes na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, começou no fim da tarde. Eles se declaravam contrários ao governo do presidente interino Michel Temer. Representantes dos trabalhadores querem a volta da presidente afastada, Dilma Rousseff. A caravana popular em defesa da democracia iniciou no dia 4, em Petrolina. Percorremos vários municípios. Estamos chegando a Recife para fazer o encerramento dessa etapa da caravana popular em defesa da democracia. Ela teve grandes objetivos. De fortalecer a Frente Brasil Popular, criando os comitês populares em defesa da democracia, denunciando o golpe e os golpistas e fazendo, acima de tudo, a defesa da democracia. O ex-presidente Lula chegou ao palco por volta das sete e meia da noite. Aliados se revezaram ao microfone. Na vez de Lula, ele falou por cerca de meia hora. Acusou a oposição de se aproveitar da crise para desestabilizar o governo de Dilma Rousseff. Sabedores de que havia uma certa bronca do povo com o governo. Sabedores que a culpa não era da Dilma. Eles elegeram o presidente da Câmara para votar tudo o que a Dilma mandasse para o Congresso Nacional para criar mais confusão política nesse país. A economia mundial estava ruim. O governo brasileiro e o Estado deixou de arrecadar. E deixou de arrecadar porque a companheira Dilma fez, entre 2011 e 2014, 500 bilhões de reais de desoneração, desonerando impostos, abrindo mão de imposto para facilitar a criação de emprego, para manter o pagamento dos programas sociais. E a Dilma Rousseff, durante o ano de 2014, não se deu conta que ao abrir mão de imposto para favorecer os empresários, começou a faltar o dinheiro no cofre para a gente poder fazer a economia continuar acontecendo. Lula também pediu investigações sem vazamento de informações, para evitar o que chamou de manchetes condenatórias da imprensa. Eles resolveram criar um argumento que não tem sustentação jurídica, que não tem sustentação legal. A única forma que eles encontraram foi um colunio entre a imprensa brasileira, a Câmara dos Deputados e uma parcela do Senado para punir politicamente a Dilma e para punir politicamente o PT. O ex-presidente também pediu que a população pressione os senadores para evitar que Dilma Rousseff seja definitivamente afastada do cargo de presidente. E disse ainda que está disposto a disputar uma nova eleição. Se tudo o que eles estão fazendo com o PT é com medo que eu vote em 2018, se prepare porque eu posso votar em 2018. Se eles não sabem cuidar do povo, eu sei. Se eles não sabem cuidar dos pobres, eu sei. Se eles não sabem conviver com o movimento social, eu sei.